Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender o gênero textual, texto informativo. Antes de começar a nossa aula, não esqueça, inscreva-se no canal da Pro, deixe um like e ative o sininho de notificação. O texto informativo é um texto objetivo, ou seja, o escritor expõe de forma breve um tema ou um fato ao leitor. Tem linguagem clara e direta. Seu principal objetivo é transmitir informação ao leitor sobre algo sem expor seus sentimentos, suas sensações ou opiniões. O autor dos textos informativos se preocupa em relatar informações da maneira mais objetiva possível. Possui introdução, que é o momento de exposição das informações necessárias para informar o tema que será explorado pelo autor. O desenvolvimento, que é a parte fundamental. No desenvolvimento, contém informações completas sobre o tema. E possui a conclusão, que é o encerramento do texto com exposição da ideia central. Com intenção de informar o leitor, esses textos sempre trabalham fatos. Quem faz, o que fez, onde fez, quando aconteceu, são encontrados em jornais e revistas e noticiários. Podemos dizer, então, que o texto informativo tem o objetivo principal de informar fatos ao leitor. Beijos e até a próxima aula!